Vim de mocidade, vitade, trabalhar com todo amor A Cristo tua vida dedica sem temor A sear imensa e pra todos alugar Vim de mocidade, Deus está a te chamar Canta, canta, mocidade Louva o nome de Jesus e o seu poder Pelos campos anunciai E Ele é a vida eterna e está sempre a proteger Qual o sol que brilha e nos dá o seu calor Tu és a força jovem da igreja do Senhor Se assim seguires sem desanimar No reino celeste para sempre irás morar Canta, canta, mocidade Louva o nome de Jesus e o seu poder Pelos campos anunciai E Ele é a vida eterna e está sempre a proteger A Canta, canta, mocidade A Canta, canta, mocidade A Canta, canta, mocidade